Enquanto a violência acabar com o povão da baixada E quem sabe tudo disser que não sabe de nada Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas E os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las Enquanto a doença tomar o lugar à saúde E quem prometeu ser do povo mudar de atitude Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa E a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza Não tem jeito, não, não tem jeito, não Não tem jeito, não, não tem jeito, não Só com muito amor a gente muda esse país Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos Em nome da justiça, por obras de justiça Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar Tem que ser profeta e sua bandeira levantar Transformar o mundo é uma questão de compromisso É muito mais E tudo isso Enquanto o mundo ainda for nosso dia sagrado Em nome de Deus se deixar os feridos de lado Enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado Devido, sentido, embutido, espremido e pensado Enquanto se cantar e se dança de olhos fechados Tem gente morrendo de fome por todos os lados O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não Pois Deus se revela, se envolve, resolve e revive E não tem jeito, não, não tem jeito, não Não tem jeito, não, não tem jeito, não Só com muito amor a gente muda esse país Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz Nós os filhos seus temos que unir as nossas mãos Em nome da justiça por obras de justiça Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar Tem que ser profeta e sua bandeira levantar Transformar o mundo é uma questão de compromisso É muito mais, é muito mais, é muito mais É muito mais e tudo isso E aí E aí Tem que ser profeta, não, 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 não Amém.